Jornal da Manhã Um oferecimento Pleno News, notícias de verdade Apresentação, J.R. Vargas Alô, meu irmão Alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje Nessa quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 Dia de festa Marcela Bastos, bom dia Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes Já com tchauzinho pra turma do Facebook Acompanhando a gente aqui com imagens Lembrando que 968038319 Ou WhatsApp Participa com a gente, dando parabéns pro seu pastor Sua pastora, sua igreja Esquece da seu nome que a gente quer te honrar aqui ao final Muito bem Vamos lá apresentar a nossa mesa Com a gente hoje, pastor Manuel de Matos Ao lado dele, o nosso querido pastor Rafael Rocha Ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa Querida pastora Lenine Librelon Muito bem, todo mundo aqui já preparado Pra começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje Estamos no Facebook, hein? Transmitindo o programa agora Pelo Facebook da 93FM Você pode acompanhar com imagens O nosso estúdio Conhecer os nossos debatedores A Marcela, a nossa equipe Vai interagir com a gente também Pelo Facebook Que pra gente é um privilégio muito grande Ter você com a gente aqui Esta é a 93FM Em 93,3 Se acompanha a gente também No nosso aplicativo No site da 93 E quem tá acompanhando a gente também Pelo Spotify Acompanha aí os nossos podcasts Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência Este é o Debate 93 Com J.R. Vargas Na 93FM Tema 01 no programa de hoje Fiz muitas escolhas erradas E as consequências afetaram Não apenas a mim Quando olho o desastre que provoquei Eu sinto um desânimo profundo E até raiva de mim mesma Errei sim, mas e agora? O que que eu faço? Qual a melhor forma de lidar com o caos Provocado pelas nossas más escolhas? Existe alguma maneira de proteger aqueles que amamos Das besteiras que nós mesmos fazemos? Como acertar depois que já erramos? No caminho das escolhas Quais os sinais que apontam Que elas podem arruinar a nossa vida? Quero saber a sua opinião Começando ouvindo o pastor Manuel de Matos Bom dia, bem-vindo pastor Bom dia J.R. Bom dia aos amigos debatedores E a todos os ouvintes que estão em casa Bom, a gente percebe que é um tema Bastante conturbado A pessoa está bastante Confusa no que ela fala Ela fala uma série de coisas E eu quero começar aqui pelo início da frase dela Fiz muitas coisas erradas E uma série de consequências que afetaram ela E como fazer para resolver isso? Primeiro, ela está fazendo a coisa melhor Que ela poderia fazer Pedindo ajuda E se você está pedindo ajuda Já é um sinal de que você precisa De uma mudança A segunda É que depende muito do ponto de vista Por exemplo Quando eu converso com a minha filha caçula E ela diz Pai, eu fiz um desastre O que é desastre para ela Para mim pode ser algo simples Então às vezes ela pode estar considerando Algo que é desastroso Que não é tão desastroso assim É dependendo do ponto de vista dela Por isso ela deve buscar ajuda em pessoas Que tenham talvez um pouco de mais conhecimento espiritual Emocional Para ajudá-la de alguma forma E talvez mostrar o problema para ela Numa outra perspectiva E sempre há esperança para melhorar e mudar as coisas Pastora Leni Librelon Bom dia, bem-vinda Como analisa o tema a querida irmã? Bom dia, JR Bom dia, pastores, debatedores, ouvintes É sempre uma alegria estar aqui participando com vocês Quando nós fazemos escolhas Erradas Porque nós damos lugar ao imediatismo A gente quer ver primeiro qual é a vantagem Qual a vantagem que a gente vai ter naquilo As coisas imediatas E depois, como a irmã disse Quando vai ver, o mal já está feito E tudo é uma plantação Aí vem as consequências Mas sempre existe uma segunda chance E quem não erra, não é verdade? E como o pastor sabiamente disse Nós, às vezes, fazemos uma tempestade com um copo d'água De muitos erros, nós podemos tirar acertos Tirar coisas certas Como mudar isso? Primeiro, buscando a ajuda de Deus Buscando a ajuda de homens e mulheres de Deus Que têm experiência Que já passaram por muitas coisas na vida Que poderão ajudar E uma coisa que eu chamo mesmo de importante Para mudar Para essas coisas erradas Não continuarem influenciando É o arrependimento É necessário haver um arrependimento E esse arrependimento Não deve ser conhecido só por Deus Não pelas pessoas Filhos, eu fiz isso no passado Mas eu estou arrependido Amigos, eu me arrependo Porque foi errado E vocês não devem fazer o mesmo E isso com a vida sendo mudada Deus operando O orando E levando aqueles que estão sofrendo Também essas consequências A presença de Deus Eu tenho certeza que Deus vai transformar tudo em bênção Muito bem Querido Bispo Sérgio Nonato Muito bom dia Seja bem-vindo Como pensa o senhor esse assunto, pastor? Bom dia, JR Bom dia aos amigos debatedores A todos os ouvintes Bem Errar é terrível Eu confesso que eu odeio errar Odeio errar Porque eu odeio perder E quando erra, perde Perde E isso é terrível E assim Ela está vivendo Essa pessoa está vivendo Esse conflito Por causa do erro E o grande problema São pessoas envolvidas no erro Ela diz que tem pessoas envolvidas Eu fiquei tentando Imaginar É, que tipo de erro foi esse, né? Mas aí eu fiquei pensando assim Por exemplo Se foi uma escolha errada pra casar Já era, amiga Já era Vai até o fim Não tem jeito Escolheu errado Agora é orar pra mudar Pra transformar E aí quando eu vejo você falando assim Como lidar com o caos provocado Bem Eu tenho uma orientação E na multidão de conselhos A sabedoria A primeira coisa que eu quero lhe falar Pra lidar com o caos Provocado é Se perdoe Porque enquanto você não se perdoar Pelo erro cometido Você vai carregar uma cruz de chumbo Terrível Que vai ser impossível ser feliz Se perdoe Segundo ponto Pegue o erro Como disse a pastora Leny Pegue o erro E comece a tirar Alguns proveitos disso Orientando pessoas Porque A gente lida com Com pessoas E a gente sabe Quantas pessoas Que não querem seguir conselhos E a gente está vendo Que vai Se machucar Vai Se esborrachar Mas insiste Então aproveita agora Seu erro Oriente pessoas Pra que não erre novamente E olha Se perdoe Por favor Se perdoe Pastor Rafael Rocha Bom dia Seja bem-vindo ao debate 93 Bom dia JR Bom dia ouvinte Espero que você seja abençoado Pela palavra nessa manhã Eu acho interessante Que João capítulo 8 Quando Aquela mulher Chega diante de Jesus E Jesus Prontamente Já quase no final Do processo dela Diz Onde estão Os teus acusadores Essa Essa expressão Ela precisava Ser usada por Jesus Porque aquela mulher Precisava parar De se acusar Mais do que As acusações externas Elas Elas cessam Elas cessam Tem um momento Que as acusações É Tem prazo Você tá ali Com o seu inimigo E aí Você não vai ficar 24 horas Do lado dele Mas as acusações internas Elas não cessam nunca Então Como o bispo Sérgio Disse Se eu não me perdoar Se eu não entender Que até as acusações internas Elas precisam ir embora Fica difícil Viver dessa forma Jesus diz Nem eu te condeno Se eles não te condenaram Ou se eles Eles tinham motivos Mas eles não te condenaram Eu também não te condeno Mas mesmo quando Outros nos condenam A gente precisa Lembrar da graça de Deus A graça de Deus Ela transforma tudo Ela coloca na genealogia De Jesus Assassino E prostituta A gente não conhece A história Você ouvinte Que escreveu Esse e-mail Você ouvinte Que tá nos ouvindo Você não conhece O seu futuro Mas Deus conhece Quando você escreve Um e-mail Perguntando Abrindo seu coração Com coração humilde Dizendo Como eu posso Reparar essa situação Isso já é um sinal De que existe Um futuro de vitória Pra você Então assim A pastora falou Uma coisa muito interessante Existem pessoas Que cometem Erros públicos E querem reparar Esses erros No privado Não, não, não A nossa sociedade É uma sociedade Que gosta de provar Então ela gosta De prova 85% dos países Do mundo Provam as pessoas Através de prova Mas a ciência Já provou Que prova É a pior forma De avaliar Um ser humano Mas a sociedade Ainda entende Que provar É importante Então é necessário Sim Você colocar A sua vida Em ordem E se você Cometeu algum erro Com alguém Vá, peça perdão Existem alguns erros Que são irreparáveis E você vai precisar Se perdoar Existe alguma escolha Errada Que gera consequência Só para o indivíduo Ou toda Escolha Errada Gera consequência Para mais alguém Com certeza Sempre para mais alguém Para mais alguém Então não tem Então Vocês estão todos de acordo? Me olhou meio assim Não, eu O café não veio ainda A influência O café Antes do café Antes do café Aí, tá Chegou o café Pronto Não estou Então veja bem Fiz muitas escolhas Erradas E as consequências Afetaram Não apenas a mim Qual o tipo de escolha Que só afeta a mim? Tem muita escolha Tem muita escolha Tem muitas não Mas tem algumas escolhas Que Que Não dá para eu citar Aqui no momento Mas tem muita escolha Que eu fiz Que só afetou a mim E eu carrego isso Pois é Eu gosto de trazer Como experiência Eu não carrego Como pecado Geralmente nós Não transmitimos isso É o que eu falei Se não se perdoar E não colocar na cabeça Assim Deus está no controle De todas as coisas Apesar de eu ter errado Deus é É o que o pastor Rafa falou A graça de Deus É algo Imensurável Mas as consequências Das nossas escolhas Elas são compartilhadas Ela Independentemente Se a gente sabe Se provocou Alguma coisa ou não Nas nossas emoções A gente Às vezes o seguinte Veja bem Talvez eu esteja falando Direto e indiretamente Perfeito Por exemplo Uma pessoa fez alguma coisa Ninguém nem soube Certo? Fez alguma coisa Ninguém soube Mas aquela coisa Produz Gera um impacto emocional Em mim Eu fiz a coisa Ninguém sabe E eu fui impactado Por essa coisa Os meus relacionamentos As pessoas com quem eu encontro Sabe aquele negócio Descontou? Descontou na mãe Descontou no pai Por causa de um negócio Então essas escolhas É difícil a gente pensar E tentar achar Alguma escolha Que a gente não consiga Porque a gente vive Em sociedade Esse modelo Que a gente tem De estar convivendo Isso vai Produzir Consequências Para as pessoas À medida que a gente vê Quando a nossa ouvinte diz Olha Eu provoquei um desastre A gente não sabe O que é E eu tenho Uma curiosidade Que ela é limitada Chega até a página 3 Eu digo assim Isso pertence À pessoa É mais ou menos Aquele negócio Que está na Bíblia De dizer assim E Nicodemos O que aconteceu Depois daquele encontro A gente tem Uma dica Uma dica Que está lá No final do Evangelho De João Mas você não sabe Se não está contando É para eu Procurar Cuidar da minha vida Porque senão Estaria descrevendo Ali tudo Então tem aqui Esse ponto Sinto desânimo Profundo E até raiva De mim mesmo É natural A pessoa provocou Alguma coisa Gerou consequências Ela fica Ela vê Não tem como retomar Não tem como reconstruir O que eu fiz Foi muito grave E a pessoa Se sente culpada Aplica a si mesma A punição Ela é culpada No tribunal Que ela mesma Conduziu Errei sim Mas e agora o que eu faço Qual a melhor forma De lidar com esse caos Ou seja O caos já está instalado O problema já é real É concreto Como é que as pessoas fazem Para criar um caminho De reconstrução De suas vidas E a partir disso De relacionamentos Deixa só eu criar Um pano de fundo Em relação a isso A primeira coisa Que eu quero dizer É que João 8.32 Diz Conhecereis a verdade É um versículo simples E a verdade vos libertará Veja A Bíblia é um livro Maravilhoso gente Porque todo personagem Bíblico Ele tem duas histórias Nunca é uma história perfeita Sempre vai ter alguma crise Algum problema Você olha lá em Adão Começa assim Você vai olhar em Abel e Caim Você vai ver Davi Você vai ver José Você vai ver todos os homens Da história da Bíblia Todos os homens da Bíblia Moisés Você vai ver Abraão O pai da fé Todos esses homens tiveram crise Todos esses homens tiveram problemas E como eles superaram? Conhecendo a Deus João 8.36 Pois o filho vos libertar Verdadeiramente É pagar promessa É melhor subir escada de joelho É melhor tomar chicotada Do que aceitar que o sangue de Jesus Me perdoa do meu pecado A partir do momento que eu me arrependo Seja qual for o pecado Não importa qual seja o pecado Você falou mal de alguém Está nos 10 mandamentos É tão pecado quanto alguém que adulterou O problema é que o adultério É mais falado na sociedade Do que alguém que falou mal do outro Então parece que o pecado é menor Não, o pecado está no mesmo nível Aos olhos de Deus Nós nivelamos de um jeito Deus nivela de outro jeito Ou seja Entenda que o teu pecado foi perdoado Consequências virão? Sim Não tem a ver com perdão Perdão já houve A consequência pode vir E você vai ter que lidar com ela Aprender com ela Crescer com ela E entender Que a vida é feita de fase Todo mundo erra Todo mundo cai Todo mundo se levanta E assim será na sua vida Eu vejo aqui que ela fala Como proteger as pessoas Que eu prejudiquei Como lidar com isso Então eu me lembrei do versículo Que está no capítulo 12 de Romanos No versículo 2 Transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento O tempo passou Então vocês É mais experiente agora Então você tem que se transformar Nós vamos nos transformando Renovando a nossa mente Renove a sua mente Você está ouvindo esse programa E todos que estão passando Por esta luta Que não é fácil Não é fácil Tem que se renovar Muitos conceitos Nós temos que deixar para lá Tem conceitos Preconceitos Avaliações do passado Que não servem para este momento E quando você Vai lidando com as pessoas Você percebe que elas foram Prejudicadas Você mostra que você está mudando Que sua cabeça mudou Que sua mente mudou Que você A sua fé mudou Que você agora É uma nova pessoa E eu tenho certeza Absoluta Que você Minha irmã E todos que estão passando por isso Vão se tornar pessoas Mais felizes Psicologicamente falando Emocionalmente Espiritualmente E vão ser bênçãos Dá o seu testemunho Conta Diz da sua transformação E vai abençoar as vidas Bispo Eu acho que Eu acho que Uma grande dificuldade Que o ser humano A humanidade tem É do reconhecimento Do erro Né? Então assim É... Às vezes as pessoas Querem dar mais satisfação Do que reconhecer Que errou É verdade A gente vive num tempo desse De satisfação Sente bem É Dá satisfação Mas nunca reconhece assim É Cara, isso tudo está acontecendo Peraí Porque eu Eu Sim Dei mole Eu errei Eu vacilei Então se ela fizer isso Tomar essa iniciativa De orar a Deus Não é só porque Eu ou nós aqui Estamos falando Mas orar a Deus E pedir uma direção Ao Espírito Santo Me convença disso Sim Me convença de De reconhecer O grave erro Que eu cometi E ao invés De dar satisfações Reconhecer que eu errei E falar para as pessoas Eu reconheço E eu assumo o risco Que eu cometi Que eu não assumi até hoje E vai seguir Vida que segue Interessante que nós vivemos Numa sociedade meritocrata Né? E isso Eu acho interessante Porque desde o jovem rico Você vê essa realidade O que é que eu posso fazer Para entrar no teu time O que é que eu posso fazer Ô mérito aí E aí nessa questão do mérito A gente vê Ela também Tentando O que que eu posso Fazer É a mesma A nossa sociedade Ela não muda As pessoas podem mudar Mas a sociedade Ela não vai mudar As características sociais Elas são as mesmas Há milênios Então assim Nós precisamos entender Que a graça Ela não é para ser entendida Mas ela é para ser recebida Aceita Desfrutada Então a graça Ela preenche a gente De uma forma Que a gente nunca vai conseguir entender Ela molda o nosso futuro De uma forma Que a gente nunca vai conseguir aceitar Lá na frente Quando a gente tiver com 60, 70, 90 anos A gente vai olhar para trás E a gente vai ver o tamanho da graça de Deus E a gente não vai conseguir parear Os nossos méritos Com aquilo que a gente fez Com aquilo que Deus fez Existe uma questão conceitual Acho que vale a pena a gente inseri-la aqui Quando a gente fala sobre O eu E a centralidade Desse nosso eu E a centralidade de Deus Nessa história Quando eu erro Eu quero botar a culpa na sociedade O mundo é cruel Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim A música que o Sérgio conhece bem Estou falando essa letra Só ele entendeu Os demais estão olhando para mim E dizem Mas de onde ele tirou essa frase Eu sou rebelde Porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor 1519 Isso aí Isso é Isso é A gente A gente errou Eu errei Vou botar o eu aqui Eu errei Mas a culpa é sua Aí vem a graça A graça é de Deus Mas eu quero Eu quero me esforçar Eu vou pendurar no lustre Que é uma ilustração que eu uso Eu vou pendurar no lustre Eu vou fazer O meu desafio Vou fazer sete de não sei o que lá Quatorze de não sei o que lá Vinte e um de não sei o que lá Que é pro nosso lado aqui Ou vou fazer aquilo lá Subir a escala Que é outra coisa Sempre a questão é o eu Onde é que tá o eu Se eu erro A culpa é sua Mas se é uma graça de Deus Não, 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 não Não Sou eu Eu é que tem que procurar isso tudo Então esse é um negócio tão complicado E ao mesmo tempo tão simples Porque é fundamento Se isso for resolvido na base A gente vai ter uma vida espiritual Muito mais sadia Centrada em Cristo E não em nós Vai ser mais fácil Pra reconhecer os erros O desabafo Não será um desabafo Que era coisa a pessoa dizer Não, só em falar Eu já me senti melhor Resolveu? Não resolvi Resolveu nada Resolveu o negócio Mas a pessoa tá curada Porque a Bíblia diz Nesse texto de Tiago Cinco dezesseis Que quando a gente confessa Os nossos pecados A gente é curado É desabafo É diferente O que o pastor O pastor falou É não O que o pastor falou O pastor Existem pessoas que procuram Amigos confessores mesmo É, não Com certeza Com certeza O que eu quero dizer O J.R. E eu falo Mas é bom que se diga Que a cura Não é gerada Pelo colega Exato O perdão Não é gerado Pelo Pelo irmãozinho Que esse é que é o ponto Que é um ponto crítico Da confissão auricular Que é a base Para a existência De confessionários Onde alguém Confessa alguma coisa A alguém E esse alguém Declara o perdão Com base No seguinte esforço Faz Não tô querendo dar Exemplos claros aqui Você vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia Entendeu De joelho Mas aí vem o conceito De Jesus Quando Jesus diz Que o que Da mesma forma O que sai da boca É o que contamina O que sai da boca É o que gera cura também É o mesmo conceito Jesus utiliza conceitos Que são duplos Mas depende muito Da forma que Que está saindo É isso que É porque tem que crer Com o coração Fala com a boca Uma coisa é confessar Outra coisa é desabafar Desabafar Tu pode desabafar Até lá na sua rede social Muita gente faz isso É verdade E confessar É aquilo que te gerou Um sentimento Interior Que é o bíblico A Bíblia fala de confessar Não de desabafar Só Jesus vai saber É e uma outra coisa importante É que o confessar Indo confessar Quem gera o perdão Não é quem está ouvindo Quem está ouvindo Apenas ouve Quem gera perdão É Deus Você precisa entender isso Senão a pessoa Começa a pensar Que o outro perdoa Não vou confessar O meu pastor Porque o meu pastor Me perdoa Não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Quem perdoa é Deus Eu vou falar uma coisa Por experiência própria E até mesmo ofendido Né pastor Exatamente Quem é pastor aqui Sabe o que eu vou dizer Gente Por experiência própria 90% das pessoas Que entram no meu gabinete E eu sou um pastor Que faço muitos gabinetes De verdade Diariamente Meu irmão está ali Vê como é que é lá Na igreja Diariamente Muitos gabinetes 90% entra A maioria não tem a intenção De confessar para mudar A maioria que é apenas um desabafo Desabafo Eu sei o que eu estou falando Tanto que eu pego um caso Para atender hoje Depois de um mês Atendendo aquela pessoa Ela já fala coisas Que ela não falou no primeiro No terceiro ela não falou Ela já começa a falar coisas Que ela não falava antes Enfim Quando o pecado explode Tudo Ah pastor Porque eu tinha medo Porque isso Porque aquilo Enfim Entenda Confessar A pessoa que está ouvindo Não vai te perdoar Quem perdoa é Deus Então se você quer perdão Confesse a Deus Ponto final Confesse a Deus Pode ser no teu quarto secreto No teu momento de oração Você confessa e deixa E alcança A misericórdia do Senhor Esse é o ponto crucial Desse debate Pastor Mas a gente está falando De duas coisas diferentes Está falando de cura Da alma E a gente está falando De perdão de Deus A Bíblia Ela é bem clara Que a cura Para a alma Vem com a confissão Ao próximo Deus é um Deus social Ele é três Ele é trino Não estou tão certo Isso não Pastor Eu não estou tão certo Isso não Eu queria que o senhor Explicasse um pouco mais Tiago 516 Vamos lá então Tiago 516 Vamos ler o texto Enquanto o irmão está procurando É porque ele está Ele está falando De uma confissão Não uma confissão De pecado Mas de uma coisa psicológica De uma preocupação Porque por isso Existem os psicólogos E os pastores Muitas vezes São verdadeiros Os psicólogos Aí resolvem Com um conselho Um desabafo Agora quanto se trata Aí desabafo Já o irmão ali Está falando Já de pecado O outro irmão Está falando De um desabafo Foi por isso Que eu pedi Eu entendi isso Foi por isso Foi por isso Que eu pedi Para explicar Porque é o que acontece É uma coisa simples O que às vezes O conceito Está na minha mente E eu pressuponho Que está todo mundo Entendendo Que o conceito Está na minha mente Então eu digo uma coisa Entendeu? Por exemplo Eu ouvi uma frase Uma vez O cara diz assim Fulano de tal Um cara super respeitado Veterano de sim Ele disse que a Bíblia É a mãe de todas as heresias Eu cheguei a ficar arrepiado Aí depois pensei assim Quem disse Quem falou isso Foi fulano Então deixa eu mastigar Deixa eu mastigar Aí eu entendi Que o que ele estava dizendo Era o seguinte Olha Que muita gente Pega um texto bíblico Extrai um texto bíblico E diz que a Bíblia diz isso Aí ele disse A Bíblia é a mãe de todas as heresias Heresia É heresia Porque é teológica Senão seria maluquice Entendeu? Mas o texto é claro J.R. Vamos lá Tiago 5.16 Confessai, pois, os vossos pecados Uns aos outros E orai uns pelos outros Para serdes curados Muito pode, por sua eficácia A súplica do justo Então o texto Ele é claríssimo O texto eu entendo Eu queria saber o que o senhor está querendo dizer Com o uso do texto Que existem situações De cura Que vão ser trabalhadas Com a confissão Uns com os outros Entre irmãos Entre irmãos Não é aquela confissão Que eu dobro o meu joelho em casa No meu quarto fechado E ora o senhor Não é esse tipo de confissão Porque o ser humano Ele é social Existem situações Que o ser humano Só vai buscar melhora Como o pastor mesmo disse É com ele Quando a bomba explode A bomba explodiu Aí ele vai procurar melhora Por quê? Porque se tornou algo visível Então Existem situações Que eu só vou conseguir a cura Quando eu confessar Por isso que eu acho que Reportar Achar uma pessoa Para ser O seu mentor É muito importante Porque quando Eu tenho um mentor E olho para ele E digo assim Está acontecendo isso Me ajuda em oração Eu preciso me livrar Desse pecado Habitual Eu preciso me livrar Dessa situação Eu sou um homem Violento E eu preciso me livrar Dessa violência Debatedores Pastor Nós só temos que tomar cuidado Porque numa geração Imatura como a nossa Essa questão do confessar Uns aos outros O que eu pego de casa Na igreja Por exemplo De irmão que confessou Para quem não era Para confessar Foi para Instagram Foi para Facebook Foi para um monte de rede social Então não é simples assim A carta de Tiago Nós temos que tomar cuidado Foi numa outra época Não invalidando a Bíblia Porque eu creio No poder da palavra de Deus Porém O texto aqui Diz bem claro Confessai as vossas culpas Uns aos outros Vírgula E orai E orai uns pelos outros É uma É um conjunto de coisas Que deve acontecer Mas é exatamente isso Que eu falei Exatamente Mas veja bem Nessa mesa aqui Tem quatro pessoas Super confiáveis Claro Cinco Seis Sete Então dentro de uma sala Eu já posso encontrar No mínimo dez pessoas confiáveis Sim pastoria Mas olha só Eu estou entendendo O que o pastor Manel está falando Vamos dar nome Para os pastores agora Para ficar mais fácil Porque o ouvinte A gente está Nós estamos apontando Aqui um para o outro Mas o ouvinte Mas quem está falando De quem mesmo Então vamos lá Só para poder esclarecer Aqui A fala anterior Agora Fala pastor Manoel de Mato Só para o pessoal ouvir Sim sou eu mesmo Manoel de Mato O sotaque já permite Pastor Rafael Rocha É quem trouxe o texto De Tiago cinco dezesseis Vai falar o bispo A pastora não precisa Porque a menina da mesa Ela reina absoluta Ela pode ser eu mesmo Reina absoluta Bispo Sérgio É não O que o pastor Manoel de Mato Está falando É realmente É esse cuidado Nós entendemos assim Ah nós temos dez pessoas Aqui no estúdio E todas confiáveis Tudo bem Mas até que ponto Até que ponto Até que Está me entendendo Eu posso chegar aqui E abrir uma situação Mas confiança se constrói Pastor Então É uma seleção Eu preciso fazer a primeira vez Para entender Se eu vou fazer a segunda Deixa eu só tentar Tentar ajudar aqui Que é o seguinte Se eu não estou enganado Pastor Rafael Rocha Está dizendo o seguinte É importante Que você tenha um grupo de pessoas A quem você possa prestar contas Da sua vida E pedir ajuda espiritual É isso pastor Sim exatamente Então muito bem Isso é uma coisa Certo É para a gente Pontoar Porque você não fica Confuso A gente precisa Eu falo Muitas vezes aqui Que o pastor É um bicho solitário Pastor É um animal Solitário Entendeu Ele dificilmente Anda em banda E quando anda em banda É porque está querendo Uma presa Entendeu A gente sabe disso A presa é o inimigo Não é isso Não irmão É Ó Ó A gente precisa Propor um caminho De unidade Sem outra agenda Que não andar junto Sem outra agenda Sem outra agenda Não tem programa político Não tem projeto pessoal Que a pessoa chama Só para que você seja Plataforma para ela Em muitas vezes acontece isso Então o assunto é o seguinte A gente tem que estar junto Pastores tem que andar junto Estou dizendo pastores Porque ele é mais complicado Entendeu Uma ovelha que escuta O pastor Diz assim Olha eu tenho Eu tenho uma dificuldade Eu sou uma pessoa Violenta Às vezes eu quero matar alguém A pessoa Pastor Ou sim Acabou a conversa Acabou a conversa Aí nesse Se chegar nesse nível Ah pastor Ou sim Acabou Não tem mais conversa Então vamos Vamos para todos os níveis agora Nós precisamos ter pessoas Confiáveis A confiabilidade A credibilidade Ela se desenvolve Os antigos O pessoal do bispo Sérgio Dizia que era pacote de sal Que tinha que comer Batou juntinho Porque batou juntinho Entendeu? Não é isso Eita Beleza Agora a questão toda É pegar esse texto Que é o meu cuidado aqui Com o texto bíblico E aí com muito respeito Sempre faço isso Para a gente achar Para a gente achar O caminho Do equilíbrio No que diz o texto bíblico Para a gente No contexto todo Aí com as várias interpretações Com o carinho Que todo mundo precisa ter E só para dar um exemplo O versículo 14 Fala de presbíteros Deixa eu perguntar Uma coisa só para poder ver Não estou Eu vou aproveitar Que eu não sei Tá bom? Que fica mais fácil Tem presbítero na sua igreja? Tem Tem Pastor Arval Tem presbítero na sua igreja? Não tem presbítero Tem presbítero disso? Não tem Então aqui Tem duas igrejas Tem presbítero Duas igrejas cumpriram O versículo 14 Duas igrejas não É isso? É Não é isso É isso Não é isso Só tem o presbítero Não Mas é isso Exatamente Às vezes a pessoa Não tem o nome de presbítero Mas tem o que Mas o que a bíblia chama O que a gente chama De presbítero na bíblia Vai estar sempre Numa colocação Da pessoa conectada Ao ministério Mas eu estou pegando Aqui propositalmente Uma palavra Para dizer assim Está claro no texto Se eu disser Está claro no texto Tem duas igrejas aqui Estão erradas E duas igrejas Está entendendo Então é o seguinte Vamos lá A ação aqui Ela começa Nos reciclos anteriores Mas pegando só O 16 Confessai Pois os vossos Pecados Uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser descurados O texto Contexto anterior Fala sobre cura Fala sobre O prebito O prebito que vai orar Fala sobre esse processo O processo curativo A questão aqui É ao confessar A alguém Este alguém Declarará O perdão Para a minha vida E a resposta é não A resposta é não Está claro aqui A questão é Quando você compartilha Quando você Pede ajuda Diz Olha eu tenho um problema Nesta área Olha cara Eu fiz uma coisa terrível Eu briguei com a pessoa Na rua Não sei o que eu faço A este amigo Esta pessoa De oração De oração Vai cooperar Para que você saia Desse lugar Para que seja uma pessoa Que vai te acompanhar Que vai te dar força Para que você não fique nisso Mas com base Na sinceridade Franqueza Transparência E vida espiritual Que aí o que vai mudar A história aqui É a oração Sem ela Não vai ter Essa cura É isso gente Eu estou tentando simplificar Um assunto aqui Vamos lá Exatamente Agora veja bem JR Em relação a isso Por exemplo As vezes eu tenho um amigo Mas não necessariamente Aquele amigo é preparado Para ouvir o problema Que eu estou passando Talvez se eu falar com ele Ele vai piorar mais Minha situação Então veja O meu conselho para vocês É o seguinte Baseado no que eu tenho visto Também em gabinete De pessoas Que o seu problema Virou tema de pregação De pastores Pastores imaturos Então a pessoa confiou no pastor E ele usou o problema dela No altar Olha o problema Que nós temos agora Ela não confia em ninguém Então deixa um conselho Para você É o seguinte Se você não tem raiz Com aquele pastor Realmente o conhece De verdade Tem coisa que não é Para você falar Você quer lavar a tua alma Tem profissionais para isso Procura um psicólogo Porque lá você sabe Que é totalmente profissional Você vai lavar a tua alma E vai ficar tudo bem Acabou Você fala tudo o que você quiser E se ele falar da tua vida Você processa ele Acabou irmão É um profissional Agora Melhor do que confessar Para qualquer um Seja pastor Seja um amiguinho Seja um colega do trabalho Porque as vezes a pessoa Não tem maturidade JTR Nós vemos numa época Eu falo isso na minha igreja Irmão Você conhece o irmão Na igreja hoje Três dias depois Está levando em casa Para jantar Parece que são amigos Há dez anos Aí eu falo assim Amanhã está um sentado Num canto da igreja O outro no outro E sobra para o pastor Resolver no gabinete Então vocês têm que parar com isso Cumprir o que o provérbio diz Retira o pé da casa Do teu amigo E terás um amigo Para sempre Para com esse negócio Nós estamos numa geração Carente Mas cresce o número De grupos De apoio Que é muito importante Grupos de apoio Onde as pessoas Compartilham Onde as pessoas Trocam experiência É mais ou menos No seguinte Você conta o seu Eu conto o meu Se só um contar O outro vai contar O que o outro contou Então quando um conta O outro conta Fica uma coisa Então esse nível De confiabilidade Que o pastor Rafael traz De crescimento De apoio De encorajamento Mas com todos os cuidados Que vocês colocaram aqui Porque é muito triste Quando a sua vida Acaba na boca de alguém É muito triste isso É uma construção E tem que ser uma construção Assim Muito Bem observada Bem vigiada Porque O que o pastor Manuel de Matos Aqui falou É real O cara conhece hoje Amanhã já quer Né Tá Dividindo Uma série de experiências De casa E de travesseiro E daqui a pouco O problema Então a construção Tem que ser muito minuciosa O bispo Nós estamos juntos Aqui há muitos anos Não estamos O senhor lembra Quanto tempo 2008 Então nós estamos juntos Aqui há dez anos Há onze anos Muito bem Quase doze anos E a gente Caminha desde Desde o iniciozinho Respondendo aos ouvintes Existem pessoas Que não tem Com quem compartilhar E compartilham conosco Quando era a carta Cara Isso era Escondido Aqui Porque eu não Permitia Que ninguém Tivesse acesso Se alguém Pedia E não foram poucos Os pedidos Não pode Porque isso é Confiabilidade Quando passou A ser e-mail Não se compartilha Esse conteúdo De e-mail Essas coisas Quando passou A ser o whatsapp Enfim Facebook Aí tem gente Que coloca no face A gente Às vezes aqui Corre Para apagar O comentário De uma pessoa Que fez um comentário De si mesma Tá certo E que a expõe Vocês veem Que eu não dou nome O ouvinte dá Eu conto a história Tentando assim Tirava Um ouvinte De trinta e cinco anos Que mora no bairro tal Tem três filhos Um de dez Ou de dois Entendeu Tem gente que conta assim Se eu contar isso Desse jeito A pessoa vai dizer Ah Fulana Só pode ser Só viu Fulana É a fulana Tá certo Como já tivemos Caso aqui Marcela Se lembra muito bem Diz de alguém Diz assim Quem mandou esse e-mail Foi o meu esposo E não foi Entendeu Porque a gente Tem o que os dados E não foi Mas a pessoa A pessoa acha que foi Então para que ninguém A gente acha que foi A gente conta isso De uma forma Até alguns reclamam Ah Faltam dados Mas se nós dermos Alguns dados Ficará claro Que é a pessoa Então a gente protege A pessoa Porque a identidade Do indivíduo Tem que ser protegido Jesus fala Sobre A vida Amorosa Ou sexual Ou a carência afetiva Da mulher samaritana Com ela Não tem mais Ninguém perto Seus discípulos Tinham ido buscar Coisa para comer Então ele não Expõe a pessoa Isso é um cuidado Que a gente precisa ter Igreja é um lugar De cuidar das pessoas E quando a gente Expõe um amigo Um amigo Uma pessoa Conta para você O negócio Ouvinte Conta para você O negócio É uma bomba Estou com uma bomba Se eu não contar Eu que vou explodir Poxa Por que que eu vi Reverendo J.R. Vale a pena Grifar Tá bom Com todo carinho E da maneira Que o ouvinte Quiser ouvir Que a sua elegância Como condutor De debate É espetacular Parabéns Não exagera Louvado seja Deus Glória a Deus O J.R. Acho que o conselho melhor Que os ouvintes podem Melhor entre aspas Que é bíblico Então entre aspas Porque eu estou falando Mas é bíblico e é absoluto Mateus 6 Entra no teu quarto Confesse para Deus J.R. Eu já tive Experiências com isso Eu sou pastor de igreja Como vocês Eu vi um rapaz Aceitar Jesus Na minha igreja Três meses depois Ele saiu Ele era viciado em cocaína Nós tratamos esse cara Ele saiu Foi para o monte Alguém consagrou Ele é pastor Ele abriu uma igreja Virou pastor presidente Quantas pessoas Confessaram coisas Para esse rapaz Numa geração Em que pastores Desculpa a expressão Estão pegando a laço Em esquina E colocando Como se fosse uma coisa qualquer Não há um treinamento O cara hoje é diácono Na manhã ele abre uma igreja Ele é pastor A gente tem que tomar cuidado Com quem você desabafa Então não é tão simples Pastor Com todo respeito Pegar esse texto De Tiago 5.16 Falar Confessa Não Tenha raiz Conheça com quem você está falando E se não tiver Procura um psicólogo É a melhor coisa que você faz Em nenhum momento Em nenhum momento Eu acho que a gente colocou Esse texto com simplicidade A simplicidade vem do texto Não da execução do texto Mas quando se fala em confissão Você tem dois textos clássicos No Novo Testamento Primeiro João 9 Se confessares os vossos pecados Ele é fiel e justo No caso ele Deus Deus é fiel e justo Para perdoar os seus pecados E purificar você De toda injustiça Então existem coisas Que a gente sabe Que só Deus Mas o outro texto Também é muito claro Eu fujo muito Desse Deus Que me aproxima Somente dele E me afasta das pessoas Que me tira A confiabilidade do ser Porque no Éden Eu tenho uma teoria De que todas as coisas Que você precisa de explicação Na Bíblia Começam no Éden Então no Éden Você vê Deus Aparecendo para Adão Somente no momento do dia Ele só vinha no momento do dia Nos outros momentos O que Adão estava fazendo Ele estava cuidando Da criação de Deus Ele estava com Eva E enfim Nos outros momentos Ele estava vivendo Uma vida em sociedade A gente sabe Que se Deus Ficasse com Adão 24 horas Ou o tempo todo Adão não conseguiria Sair de perto de Deus Porque Deus É irresistível Então o nosso Deus Ele já demonstra Características de sociabilidade Desde a criação do mundo Da escritura Do início da Bíblia Então assim Eu tenho muita dificuldade De um evangelho Que me afasta de pessoas E que me faz Não confiar nas pessoas Eu prefiro pagar o preço Porque eu errei com as pessoas Porque eu escolhi errado Do que não confiar mais em ninguém E ficar trancado Numa espiritualidade sólida Olha só Solitária no caso Eu assim Eu estou entendendo A necessidade Que eu tenho Louva a Deus Pela sua posição Me preocupar Glórias a Deus mesmo Mesmo Mas assim Mas o fato de confiar Entendendo De sociabilizar Todos nós precisamos disso Sim Ter contato Relacionamento Agora Essa 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 situação de você Falar da sua intimidade Porque Até o pecado É uma intimidade sua Não é verdade? Houve uma intimidade sua E que você precisa Realmente Regular Você precisa Apesar de se relacionar Com as pessoas Mais E é bom demais Ouvir o senhor Nesse nível Mas eu tenho Essa dificuldade Realmente A última Eu prometo A última Só pra gente Enfim Existem pessoas Que você vai poder Confiar Assuntos financeiros Mas não vai poder Confiar Assuntos relacionados A família Aí Esse que você não pode Confiar Assuntos relacionados A família Talvez você possa Confiar Assuntos financeiros Existem pessoas Que vão ser Muito confiáveis Numa área E não vão ser Em outras Então a sabedoria Então nós já chegamos Já chegamos Mas o que eu estou Querendo dizer É que assim Não Eu não vou poder Falar por todos Nem por ninguém Mas por mim É muito difícil Entender uma vida Sem confiar Sim, mas o senhor Nivelar Agora o senhor Já desnivelou um pouco Mas se nivelar Muda totalmente Por exemplo Só um exemplo Alguém chega E diz assim Eu saí com a mulher De fulano É complicado Porque o cara Pode pegar aquilo ali E contar para a mulher dele E a mulher dele Conta para a amiga dela Enfim Daqui a pouco Tem um caos estabelecido Então veja Eu quero deixar Só um exemplo Que é a questão moral Mas só quero deixar claro O seguinte Se o perdão Não tem a ver Com falar para o outro Fale para Deus primeiro Você quer conversar Com alguém Primeiro come um quilo De sal com ela Por um tempo Depois que você confiar Muito Aí você pode conversar Com alguém Não estou dizendo Que você deva se isolar Estou te protegendo Se tem alguém Que você deve falar Então procura um pastor Que seja de confiança Ou um psicólogo Depois amigos Eu estou falando isso aqui Gente por experiência própria De anos de gabinete De gente que eu pego Arrebentado na igreja Cuidado pelo amor de Deus Você pode acabar com a tua vida Com quem você fala É verdade Neste momento Tenho certeza que muitos pastores Pastores Muitos ministérios estão Participando Ouvindo esse debate E para a glória de Deus Eu gosto de falar Eu falo Eu falo a minha idade Eu falo quanto tempo Que eu prego o evangelho Eu vou fazer 70 anos de idade Então glória E tenho 54 anos Que eu prego o evangelho E que A primeira igreja Que eu dirigi Eu tinha 15 anos A primeira salão Que eu aluguei Meu irmão que assinou Responsável por mim Então Eu tenho visto pastores Sendo consagrados Que nasceram Foram consagrados Já caíram E maior parte De ministérios De pessoas de ministérios Que eu já vi cair Perder tudo Perder família Perder tudo Rebanho São pastores Que não se comunicavam Pastores Que não procuravam Outros pastores Pastores Que diziam Nenhum pastor presta Ah ninguém Eu fico sozinho Ministro sozinho Eu não vou Na reunião de pastores Ele não procura Aconselho para pessoas Do nível dele Não digo bons membros Com as ovelhas Mas é necessário sim Como o pastor falou Ter Amigos Em quem confia Do mesmo nível Ministerial Porque Vão aconselhar Vão pensar juntos Gente Vão orar juntos Eu aconselho Todas as pessoas Que exercem um ministério A ter um grupo de ministério Para se aconselhar E orar Já mudou agora Muito bem Vou tentar Vou tentar Assim O meu objetivo É exatamente ajudar Quando fala de Gênesis Está falando De um Deus onipresente Não se questiona A onipresença de Deus A referência de Gênesis A conversa de Deus Na viração do dia Para pontuar Quer dizer Você não pode entender Literalmente Aquela expressão ali Como única presença De Deus ali Mas o princípio Do diálogo Entre Deus e o homem Está estabelecido Assim como existe O princípio Do diálogo Entre o homem E a mulher E o diálogo Que há Registrado Entre o homem A mulher Não foi Com resultado bom Isso não quer dizer Que o homem e a mulher Não devam Conversar Certo? Quer dizer Está no princípio ali A conversa deles ali Não deu numa coisa boa Mas a gente sabe O quanto isso é preciso Que se desenvolva Tem uma questão Talvez por trás Que é uma questão Chamada teologia relacional Que ela trabalha muito Esse aspecto Do relacionamento Como coisa mais importante Como fundamental Não tenha dúvida Que ela tem o seu lugar Ela é importante Quando a gente fala De confiança Confiança E eu vejo na Bíblia Que aí eu preciso Olhar a Bíblia Para saber Como é que funciona isso Aí eu vou ler O apóstolo Vou ler o apóstolo João Por exemplo E ele me fala De Diótrefes E Demétrio E se eu estou lendo Direitinho É para não confiar Em Diótrefes Porque Diótrefes Estava na igreja E era conhecido Inclusive o texto Bíblia Faz uma referência dele Como uma pessoa Que impedia Que outros cristãos Fossem Inclusive Líderes da igreja Fossem à igreja Porque havia Uma questão De necessidade De ser hospitaleiro Ele não acolhia As pessoas E se as pessoas Fossem Ele depois Destruía O que havia Sido dito Prejudicando Inclusive a João Super love Amor puro Joãozão Amor puro E era repelido Aí você vai ler O apóstolo Paulo Alexandre Latoeiro Pois é Agora Agora que é Paulo Agora Paulo Então você chega No apóstolo Paulo E diz o seguinte Ele escrevendo A Timóteo No capítulo 1 Ele diz que Fígelo e Hermógenes O abandonaram Eu não vou confiar Nesses dois caras Confiar 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 Não vou não Aí ele diz também Que Demas amou O presente século Me abandonou E foi Para Tessalônica E mais adiante No versículo 14 Capítulo 4 Cita Alexandre O Latoeiro Causou-me muitos males O Senhor lhe dará A paga Segundo as suas obras Aí diz assim Tu Guarda-te dele Porque resistiu Fortemente As nossas palavras Claro que eu fui Para o extremo Porque o raciocínio É você vai para o extremo Depois você vai Volta para o equilíbrio Então existem Provas Bíblicas De que você não pode Confiar em todas as pessoas Sim E existem certas coisas Que a gente precisa Desenvolver Na vida ministerial Na vida espiritual Que é a construção Do nosso relacionamento Com Deus Nós estamos vivendo Um tempo Já dissemos no início De egocentrismo O culto é para mim É um culto antropocêntrico Eu não gostei do culto Ah eu não gostei Foi longo Eu não gostei Porque foi curto Eu não gostei Porque Ah é um senta Levanta Senta Levanta Aí se só fica em pé Reclama Fica em pé Se só senta Reclama Então assim O culto não é para nós O culto é para Deus Se fizermos o culto Para Deus Faremos para ele E ele vai Pela graça dele Que somos todos imperfeitos Ele receberá Então esse é um processo Para a gente precisar analisar Quando eu coloco O relacionamento Como prioridade E o relacionamento Como Como primeira etapa Da minha vida Eu posso estar Substituindo esse meu encontro Com o senhor Não é a palavra do pastor Só estou dizendo Que nessa vibe Nessa vibe Eu deixo o quarto E vou para o templo E só tenho o templo E não tenho o quarto Eu converso com todas as pessoas Sobre a minha vida espiritual Eu estudo a bíblia Com várias pessoas Eu adoro com várias pessoas Eu confesso E compartilho Com várias pessoas Mas eu não tenho o quarto Se não tiver o quarto Não Não tem relacionamento O processo é que a gente Não consegue entender Que o evangelho Jesus falando sobre esse assunto Ele fala sobre esmola Jejum E no meio fala Oração Primeiro a esmola Depois a oração Jejum Em todas as áreas Se o teu pai tiver secreto Recompensará E o cara Com a mente Pós-moderna Ele pensa Na recompensa O que que Deus Vai me dar A cabeça de hoje E que recompensa Maiorar Do que ser recebido Na presença de Deus Hum Fala pra mim Hein Recebido na presença de Deus Isso é tão sério Outro dia eu fiz uma pergunta Na igreja Quantos discípulos Jesus tinham O pessoal disse doze Eu disse não Ele disse que ele tinha uma multidão Da multidão ele tinha setenta Setenta tinha doze Muitas coisas ele falava por parábola Mas pros doze ele falava em secreto Dos doze ele tinha três Dos três ele tinha um Então veja que até Jesus tem esse cuidado Você tem que tomar cuidado Com essa seleção Outra coisa Jotar Que é importante Eu perguntei outro dia A um grupo de amigos Você conhece a expressão Comer um quilo de sal Um saco de sal antigamente E o cara disse pra mim assim Ah porque o sal é ruim Ninguém consegue comer de uma vez Eu falei não É porque ninguém come um saco de sal Com pouco tempo Um saco de sal vai durar dez anos Na tua casa irmão Então não é questão do sal ser ruim Pra comer logo Então coloca um quilo de sal O relacionamento não se constrói Pelo Facebook Pelo Instagram Com meia hora de conversa No direct não Você tem que tomar cuidado Com quem você abre a tua vida Que você pode destruir tua casa Muito bem Tem outro tema Marcela Bassos Amanhã né Amanhã né Outros temas aqui na pauta Mas não foi possível Ficamos no primeiro No zero um de hoje Estamos juntos No debate noventa e três Queridos debatedores Muito obrigado a cada um deles Obrigado o pastor Manuel de Matos Um abraço meu irmão Hoje eu tô aí Eu que agradeço o carinho Um beijo a todos os debatedores Sempre aprendo muito A toda a igreja O Brasil para Cristo Minha família A todos os ouvintes Hoje o meu irmão Veio da Bahia Com a esposa e a filhinha Só que a esposa e a filhinha Está em casa Um beijo meu irmão Eu te amo E meu irmão caçula Uma benção na minha vida E aquela sua irmã Que fala a sua idade Aquela outra Ela fala da sua idade Ela gosta né Ela põe pilha Ela manda mensagem Para cá Para falar da idade Minha irmã caçula Ela é a caçula Quem é que ser a caçula Quem é que ser Eu vou te falar Muito obrigado Pastor Rafael Rocha Um abraço meu irmão Um abraço JR Muito obrigado Agradeço a Rádio 93 Pela confiança e oportunidade Manda um abraço Para minha esposa Paloma Que está assistindo a gente Nessa hora Para a nossa igreja Batista Monte Tabo E para a Universitária Church Lá no fundão Os universitários lá Pessoal da Vila Deus abençoe vocês Bispo Sérgio Nonato Obrigado Um abraço JR Muito obrigado Hoje Já é dia 18 De dezembro E provavelmente Não estarei aqui No debate Até o Natal Quero desejar A todos os nossos ouvintes O Natal Cheio de Jesus Cheio de Deus E que a graça salvadora De o Senhor Jesus Esteja sobre a sua vida E sua casa Deixar um beijo gostoso Daqui a pouco eu dou A minha esposa Que resolveu vir comigo Hoje Salmo 127 E o meu filhão ali Rafael Que está com a gente Hoje no debate Também Deus abençoe Parabéns aí Deus abençoe Seja dia maravilhoso Aí no Rio Tá bom? Muito bem Pastora Leni Libre Obrigado Um abraço Um abraço Eu agradeço Por essa oportunidade Maravilhosa Quero deixar um abraço Para todos os irmãos Da Cruzada Mundial Para todos Nós estamos com um grande número De irmãos que se mudaram A Portugal E eles ficam ligados Muita gente Meu filho Fábio Daniel Meu neto E os irmãos Que estão lá Que ficam ligados Eu falo para eles Eles estão sempre Participando no debate E um abraço Para todos Trouxe minhas netas aqui Melissa E Giovanni E Com muito carinho Para todos Em nome de Jesus Amém Marcela Bastos E aí Marcela Temos aniversariantes Do dia de hoje Hoje é festa Para o pastor Eduardo Gomes Ele que é da Igreja Batista De Centenário Em Colubandena Em São Gonçalo Quem mandou para a gente Foi a ovelha Jéssica E também é festa Para a missionária Jéssica Moreira Ela que é a esposa Do pastor Renan Eles são da Assembleia de Deus Ministério Altar de Fogo Ali em Campo Grande Um beijo para todo mundo Especial para vocês Que estão acompanhando a gente Aí na live Que era de abertura Mas o programa aí Inteiro Até amanhã Com a graça do nosso Deus Se a senhora nos permite Amém Que assim seja Nós vamos orar juntos agora Apresentando diante de Deus Os nomes das pessoas queridas Temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos Pelo consolo Aos corações enlutados Buscando sempre a graça do Senhor Sobre a vida de cada um deles Vamos caminhar juntos Buscando a direção de Deus Que Deus te abençoe muito Até amanhã Se Deus quiser Nós queremos louvar o teu nome E glorificar o Senhor Porque tu és o Deus da vida Queremos se glorificar Pelo dia de hoje Que missionária Jéssica Moreira E o pastor Eduardo Gomes Estão aniversariando Pedimos a tua boa mão Sobre a vida deles Que tu venhas da saúde Prosperidade Força Vida com o Senhor Queremos colocar diante do Senhor Todas as pessoas Que se encontram enfermas agora Nós queremos que tu és um Deus Que uma palavra basta Visita essas pessoas Cura De todo o mal Meu Deus Colocamos diante do Senhor O nosso Rio de Janeiro Todas as nossas autoridades Guarda-os De todo o mal Meu Deus Toma as pessoas enlutadas Nessa hora Que precisa Força Que só o teu Espírito Santo Pode dar Meu Deus E agora toma o nosso retorno Para os nossos lares Livra-nos Dos crimes de sangue Dos homens sanguinários Nos dê um retorno de paz No nome de Jesus E continue com essa rádio maravilhosa Oramos No nome que está Acima de todo o nome Que é o nome de Jesus Amém Jesus Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 De novo E aí Que Deus te abençoe Obrigado.